Música Salve galera, este que vos fala é o Gilson Clayton, integrante da banda Maverick77 Estou falando de São Paulo, capital Zona Sul E é com muito orgulho em dizer que estamos no programa da Usina da Força Rádio Show E vocês ouvintes podem pedir o nosso som no programa da Usina da Força Maverick77 daqui para o mundo Rock Metal, da Usina da Força Rádio Show Música Música Maverick77 na programação da Usina da Força E quem não sabe fazer uma live, surpresa durante a injeção do programa Ok, logo mais entra no ar Vamos junto galera Música Meus amigos querem me matar E nesse mundo louco eu vou mandar Uma dose de humor pra me salvar Pessoas de interesse popular Meus amigos querem me matar Esse cara no espelho eu vou quebrar Daço por pedaço eu vou juntar Guardar em uma caixa pra lembrar Guardar na caixa preta pra voar Guardar na caixa preta pra me salvar Meus amigos querem me matar Nesse mundo louco eu vou mandar Sentidos e discursos pra mudar Pessoas de interesse popular Senhores do Brasil eu chego lá Sentado num cavalo pra mostrar Nessa chance eu tenho pra endoidar Libros e discursos pra mostrar Meus amigos querem me matar Aqui é a Trinity da Usina da Força E hoje vim contar pra vocês a minha história com o rock'n'roll Eu tinha 6 anos E meu vô por conta do destino faleceu No dia do velório a minha prima e minha tia posaram comigo na sala Elas tinham o costume de deixar o rádio ligado pra dormir ou ficar conversando e o rádio de fundo Eu lembro que aquela noite eu pequenina escutava cada música que tocava no rádio Enquanto elas conversavam Numa dessas músicas me tocou o coração Eu fui pra baixo dos lençóis e comecei a chorar Forma de tristeza, sentimento e tudo aquilo que na minha cabecinha de 6 anos estava acontecendo A música era Starway to Heaven do Led Zeppelin Eu lembro que elas chamaram meu pai E meu pai levantou, escutou a música e falou pra mim Às vezes é a música que toca no coração da gente E fez eu chorar um pouquinho mais Velha, eu lembro de ter lido a tradução da música do Led Zeppelin E entendi que aquilo não tocou só no meu coração Mas de uma forma metafísica Por mais que eu não entendesse o inglês na época A própria forma de expressão do vocalista e do instrumental que vocês com certeza conhecem Hoje eu deixo aqui a minha historinha E espero que você conte pra nós a história de vocês Que tal mandar um WhatsApp pra gente Que logo a gente coloca a tua história no ar Para isso acesse no Instagram Arroba usina.da.forca Força sem cedilha E vai em destaques Na bolinha onde está escrito Usina Family Nos envia um áudio para o número que você ouve aqui no programa WhatsApp 499887 89900 9887 89900 Usina da Força Se você está aqui Você está com a força Reflexão Com Pirata Bittencourt Você só ouve aqui Na usina da Força É isso aí Nem só de rock and roll vive o homem Agora ao vivo pela rockmetal.com.br E também Instagram Entramos no nosso bloco de Você aí no Instagram Talvez não esteja ouvindo o fundo Talvez não tenha ouvido a vinheta Não sei O bloco de reflexão O momento em que leio os poemas aqui É Do livro do Pirata Bittencourt É De título de livro Expressões do Mente Comum Filos da Alma Soliloquio E como eslogan Em Violent Times You shouldn't have to sell your soul Em Violent Times You shouldn't have to sell your soul Em tempos violentos Você não deveria ter de vender a sua alma É isso aí Obrigado a todos que estão aí participando da live E também a todos os ouvintes da rock metal Que estão aqui no programa Usina da Força Radio Show Invisíveis O tema de hoje é esse O poema Também tem de título Invisíveis Invisíveis ao mundo Invisíveis à sociedade Quem são esses seres com tamanha invisibilidade Invisíveis ao mundo Invisíveis à sociedade De nada adianta falar sobre esta triste realidade Minha casa é a rua Minha cama é a calçada Chama um imendigo mais uma pessoa ignorada Meu nome não lembro mais Muito menos minha idade Da vida que deixei pra trás Tiraram-me até a dignidade Roubaram pedir esmolas Por um prato de comida Jovens usando drogas Perdendo a própria vida Meninas jovens Vendendo a sua única mercadoria Perdendo sua infância Aprendendo o que é orgia Crianças, mulheres, adultos Existem milhões deles Continue de olhos fechados Finja que não conhece eles Milhões de pessoas sem ideia O governo parece ter esquecido Que quem não tem um RG Não deveria andar todo fodido Mas precisa de ajuda Não serem totalmente ignorados Precisam de uma chance Provar que o cenário pode ser mudado Que o Brasil hoje em dia Não está totalmente perdido Na TV só mostram porcaria E deles devem ter esquecido E como o programa está online Aqui na live Do arroba Underline Arroba Pirate Underline Bittencourt Ou Pirate Underline Bittencourt Vamos de versão em inglês Invisibility Invisible to the world Invisible to society Who are these beings With such invisibility Invisible to the world Invisible to the society It is no use talking about this reality My house is the street My bed is the sidewalk They call me homeless Another ignorant or less My name I do not remember more Much less my age Never mind For the life I left behind They took away my dignity Stealing or begging Teenagers using drugs His own lives Their losing For simple plate of food Young girls selling yourself Losing the childhood Learning about argy self Children Women Adults There are millions of them Keep your eyes So close it Pretend you don't know them Millions of people Without ID Seem to have forgotten At all Who does not have identity Should not be all Fucked at all However They are need help No being completely ignorant They need a chance To prove The scenario Can be solved The country Nowadays Is not lost On TV shows A lot of junk And about They seem Mal forgotten That's the poem Este é o poema Pirata Bittencourt Aqui através da usina da força Pirateando a sua opinião Invisíveis Invisíveis ao mundo Invisíveis à sociedade Quem são esses seres Com tamanha invisibilidade Vou abrir teu canal Aqui Trint Caso você queira falar alguma coisa Durante o bloco Agora de reflexão Opa Cheguei Eu não sei se o pessoal da live Vai te ouvir O canal está aberto Oi gente da live Ah tá só Eu ia gritar o microfone Eu vou baixar o pessoal da rádio Oi é Trint É isso aí Loucura Insanidade é a usina Porque a gente fala Daquilo que o mainstream não fala Quem são os invisíveis Quem são Trint Posso falar Uma polêmica Que aconteceu Essa semana Está aberto Que nós combinamos Que eu não iria falar Eu vou falar Vou falar Bem louca Trint é louca Deu a louca na Trint Mas ela não dá promoção Então gente Descontrair o início Por que Essa semana Teve um Mesh No Instagram Nas redes Sobre a Mari Ferrari Se eu não me engano A menina Que foi estuprada E todo aquele Auê Que aconteceu E eu vi muito Nas redes Eu vi muito Nos Instagrams Feministas A culpa A palavra enorme Estupro Se você quer ajudar As pessoas Não coloca gatilhos O que é um gatilho? A palavra que vai fazer Com quem foi estuprado Vem a ter um ataque Vem a rememorizar isso Então Se você é contra a guerra Como diziam os hippies Make love Not war Você bota a guerra Por último Faça amor Faça amor É isso aí Faça o bem Aí você está combatendo O mal Você não bota a palavra Em destaque negativa Seria isso Trinity? Seria isso Mas eu vou mais a fundo Muitas mulheres Se posicionando Contra o sexo oposto Falando Que os homens São assim E nem vou entrar em detalhes Porque estamos até Numa live Perigoso falar isso Mas é o seguinte Gente Enquanto muitas Mimizentas Mimizentos Estavam falando Que os homens São sujos E é que é culpa Dos homens Dos seus instintos Os invisíveis Que estão ali Nas redes sociais Os homens Que também foram Estuprados Por homens Não falam Não contam Porque eles têm vergonha Você já pensou O que passa Muito dessas Pessoas Humanos Somos uma Humanidade Que devíamos ter Consciência E parar De pegar Frases prontas Você pega Uma frase pronta Que surgiu Em alguma mídia E não sabe Quem fez Não sabe Por que foi feito Não foi atrás E porque Quer ser Um ativista Online Vai lá E cultua Isso Espalhando Fazendo com que Muitos invisíveis Atrás das redes Tenham Surtos E ataques De pânico Que nunca Contaram Para ninguém Do seu estupro Estou falando De homens Que foram Estuprados E eles Estão Às vezes Do teu lado E não podem Falar Afinal Os homens São sujos As mulheres Com a sua Luta Entre aspas Não somos Só mulheres Ou só homens Ou estuprados Ou violentados Somos uma Humanidade Que possui Algo Que nenhum Outro animal Possui Que é Consciência Então antes De você Querido E querida Se Fazer De ativista Social Atrás das redes Leia bem O que está escrito Vai estudar O caso E se você Realmente Quer ajudar Estuda Neurociência Psicologia E seja Um psicólogo Um psicoterapeuta Um cientista Ok E vai ajudar Essas pessoas Que são Os invisíveis Que podem até Cometer um suicídio Por conta De muitos Ativistas Que nem sabem O que estão fazendo Vamos respeitar Quem não é visto Por favor Opa Esqueci de abrir Na rádio Eu estou bem louco Crossover De mídia Aqui Abri na Rockmetal.com.br Voltei Certo Pessoal É isso aí Já que vocês Estão aí Vamos de som Reflitam Sobre isso Children Children of Bodom Six Pounder Sleep Knot Skin Ticker E Godira Another Road Agora o bicho Vai pegar Agora ficou sério Levanta o retorno Para o pessoal Ouvir Levanta o retorno Para o pessoal Ouvir aqui O robô não estava Preparado para o desconto Da trínic A gente só levantou A A gente só levantou O debate Na live aqui Porque o pessoal Estava Estava todo mundo Mobilizado Para falar algo Eu também Porque Chega de copos O André Ouvinte no grupo Da Rock Metal Não No grupo Da Usina da Força Chet Pois é Isso é lamentável Por aqui Encerramos o assunto É lamentável Então fique pessoal Quem quiser Continuar acompanhando Na rockmetal.com.br Sleep Knot Children of Bodom Godira Another Road Queremos Another Road Ok Queremos um mundo melhor Pancadaria para vocês Na programação E Logo mais à noite Às 21h A mulher que você falou Sobre coisas que acontecem Na vida Vai estar ao vivo Aqui na rockmetal.com.br Essa aí que colocou ali Eu estou com Homem Estamos online In a rockmetal End of This End of This End of E aí A rockmetal.com.br A rockmetal.com.br A rockmetal.com.br